Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho, sem teu carinho É só lhe dar, só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio e sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo Quando me vejo, quando me levanto Procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Pra que a saudade atrasso ele vai matar Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho É só lhe dar Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho É só lhe dar Já tá ele, puxado Meu fã clube de Manaus Jordão e Manauara Um beijo pra vocês, obrigado por carinho É só lhe dar Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho É só lhe dar Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho É só lhe dar Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio e sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Tudo me deita, não me levante Procura um local que você não está Não faça isso nem de brincadeira Mas que a saudade atrasso ele vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar E meu coração, sem teu amor, sem teu carinho Na solidão Joga ele, puxado Joga ele, puxado Joga ele, puxado